Esse é meu mano DJ O brabo da putaria Segura o capacete Que lá vem pedra Dança gatinho Aqui na minha quebrada Tem uma mina que é firmeira Ela fortalece Os cria que é faixa preta Eu pedi, eu pedi pra E toca a vazia dela Depois eu fumo um beck Um gostinho de buceque Se eu mandar desce ela desce Se eu mandar suba ela suba Ela intoca o baseado E também o meu revólver Ela intoca o baseado E também o meu revólver O fogo dela na quebrada É Maria do Corpo Faz corre de droga Faz corre de Glock Faz corre de droga Faz corre de Glock O fogo dela na quebrada Maria do Corpo Corre Faz corre de droga Faz corre de Glock Faz corre de droga Faz corre de Glock Quem tem boca vai a Roma E quem tem peito Peito DJ Uber Pula Aqui na minha quebrada Tem uma mina que é firmeira Ela fortalece Os cria que é faixa Se eu pedir pra Entocar o baseado Ela deixa Depois eu fumo um beck Um gostinho de buceque Eu fumo um beck Um gostinho de buceque E se eu mandar desce ela desce Se eu mandar suba ela suba Ela intoca o baseado E também o meu revólver Ela intoca o baseado E também o meu revólver O fogo dela na quebrada Maria do Corpo Faz corre de droga Faz corre de Glock Faz corre de droga Faz corre de Glock O fogo dela na quebrada Maria do Corpo Faz corre de droga Faz corre de Glock Faz corre de droga Faz corre de Glock